Lélia Brum, diretora-superintendente do SEBRAE Mato Grosso. Nós viemos visitar o SEBRAE Minas com foco específico em educação empreendedora. Vários projetos interessantes, mas eu pude identificar que desde o planejamento, onde estratégias são estabelecidas baseadas em dados, dados esses que nos permitem fazer a leitura, que a estratégia está focada também no professor, para que ele seja um multiplicador e não apenas um repassador da educação empreendedora. O desenvolvimento dos cursos, dos cursos técnicos, do itinerário formativo desses cursos, nos permite também identificar essa disponibilidade desse conhecimento, dessa tecnologia, para que a gente possa também ampliar as nossas ações de Mato Grosso, a infraestrutura da escola, que eu acredito muito na influência do espaço do ensino-aprendizado e a estrutura permite, de uma forma leve, forma de identificar, por meio mesmo do depoimento dos estudantes, como eles estão satisfeitos em estarem aqui.